Fala pessoal, estou aqui com uma lenda, literalmente uma lenda, Maurício de Sousa. Maurício, é um prazer em você me receber. E eu queria saber dessas novidades que estão acontecendo, mas como ficou em várias novidades. Tem tanta coisa, tem desenhos novos, tem um filme que nós vamos lançar depois da Fónica ao vivo, tem graf-novels que nós vamos começar a mostrar para o público a partir de janeiro. Temos novidades internacionais, por exemplo, em outros países. Temos, a cada 15 dias, o Mônica Toy no YouTube, que é o nosso caso de maior visibilidade. Nós temos mais de 10 bilhões de visualizações no mundo todo. Eu cresci lendo da Turma da Mônica. E hoje a gente vê a criançada, vendo através de tablets, muda muito a tecnologia. E o senhor está lá por trás de tudo isso. Como é que a tecnologia entra na MSP? Eu acho que nós, como somos criativos, o estudo nosso, em final de contas, é produtor de conteúdo. Se é conteúdo, e se houver plataformas adequadas no conteúdo, nós estaremos nelas todas. Como estamos? Estamos no cinema, na televisão, na internet, no YouTube. E vamos abrir mais uns campos aí daqui a algum tempo. Vamos falar um pouquinho do filme, que eu acho que todo mundo está querendo saber. Laços. Vai escorrer uma lágrima do seu Maurício quando for ver o filme? As minhas já escorreram. Mas vamos escorrer as lágrimas da plateia. Como foi esse processo? Foi satisfatório estar junto com tudo isso? Deu um trabalho muito grande, mas valeu a pena. Os resultados estão valendo a pena. E nesse momento, a parte do cinema, a parte do filme, nós estamos internacionalizando cada vez mais o nosso produto. Então, vem aí mais umas coisas novas. Já que a gente reinventa toda hora... Tem que usar em todas as contas, pô. Vamos reinventar mais um pouquinho. Só para finalizar, Batman, Superman, todo mundo junto com o Turma da Mônica. Qual a emoção de fazer isso? Antes da turma toda, veio passar o reveillon para a turma da Mônica. Venha só para curtir um pouquinho com eles. Sr. Maurício, eu só queria pedir que você deixasse um recado para todo mundo que acompanha a sua carreira. Não só na parte do quadrinho, mas de animação, né? Que a Turma da Mônica está em tudo. Começa um recadinho lá para o pessoal. O meu recado para quem nos assiste, ou acompanhe, ou lê, é que a gente está dando o melhor de nós para todos os nossos leitores. Para o pessoal que está começando a ler aí, nós estamos também com muita preocupação em colocar cada vez mais mensagens educacionais nas nossas histórias. Você deixou a história achada? Claro. Sr. Maurício, muito obrigado pela atenção e um abraço. Obrigado. Um abraço.